COMERCIAL O homem que mordeu o carro Título deste episódio A vertigem do álcool e da loucura Bom, tenho que fazer aqui um agradecimento para começar, ontem fui almoçar a um restaurante na parede e quando entrei havia dois grupos de pessoas sentadas lá a almoçar que me cumprimentaram e que eu percebi que eram ouvintes deste programa e foram super simpáticos mas pronto, depois todos fizemos cada um na sua mesa aquilo que se faz no restaurante que é comer, não é? Para quem não sabe, no restaurante aquilo que se faz é comer e a dada altura, porque já era tarde, só eu é que ainda estava a quarto de comer e pedi a conta e o empregado diz-me já está pago Diz-me um dia que eu também gosto de alçar Há o que eu digo, como assim? Soltei um como assim e ele responde, o seu almoço foi pago pelas pessoas que estavam numa destas mesas Olha que simpático Fazeram uma vaquinha para te pregar o almoço E eu já não as vi e não lhes pude agradecer a simpatia Já ontem agradeci no Facebook mas hoje queria agradecer no ar porque acho que pelo menos Pelo menos algumas pessoas desse grupo estarão a ouvir isto Obrigado E uma coisa é certa O próximo almoço fica por minha conta Agora É claro que qualquer pessoa pode dizer Fui eu te paguei o almoço Paga-me a mim Claro Mas por isso mesmo é que eu não disse o nome do restaurante Assim que lá esteve sabe o sítio e diz Não é? E prova que tem lá Agora o marmelino ao gambrino Não é? Entra no gambrino e diz Toda a gente tem couro Estou aqui Estou aqui Não é que chegaste Pedem um crepe Suzete Popular radialista e comediante Está aqui Mas pronto Eu quero retribuir Eu quero pagar o próximo almoço Não é que me importe pagar almoço a mais pessoas Mas agora é justo retribuir às pessoas Que ontem me ofereceram o comer Isso é lindo Seja como for Devo dizer Eu faço isto desde 97 E é incrível como as manifestações O que me faz as histórias Eu espero que te pague Desde 97 E pela primeira vez desde 97 Desde 97 Olha como ele estragou Uma coisa bonita Eu faço isto desde 97 Entendi que finalmente alguém Não é o que eu queria Mas a sério Eu acho incrível Aliás vocês também acham isso Como as manifestações de afeto De quem nos ouve A mim continua a emocionar-me É incrível E a espantar-me Obrigado senhoras e senhores Que me pagaram o almoço ontem Quando eu chegar a secretário de Estado Não me esquecerei de vós Bom Começamos por dar uma saltada à Escócia Jamie Ather Um jovem excedente de 22 anos Apanhou uma bebedeira daquelas históricas Uma pessoa com uma bebedeira histórica Tende a fazer coisas das quais Não tem memória no dia seguinte Como pode ser visto no filme Uma ressaca Ora o que é que se passou com o Jamie Passou-se que Depois da estrondosa Bobadeira Ele acordou no dia seguinte Com um bilhete de avião Para o Brasil na mão O quê? Em nome dele Foram os senhores que foram ao restaurante Ele não se lembra Foi isso Foram os mesmos Pá que bom méritos Não Ele não se lembra Mas aparentemente Tem estado avançado de Tosga Este sujeito Foi a uma agência de viagens de Glasgow E comprou uma viagem para o Brasil Ah foi ele próprio Que comprou a viagem Ah ok No valor de 720 euros Está bom Está bom No dia seguinte O primeiro pensamento dele foi É pá vou já a agência de viagens Para me devolverem o dinheiro Que disparate Quando ia ao caminho da agência Pensou Não vou-me a ser ao Brasil Já que tenho o bilhete Exato Então olha Malta Ele diz que foi a melhor coisa da vida dele Diz que adorou o Brasil Diz que foi os melhores tempos Que ele passou na vida dele Eu ia já amanhã Olha Há já alguém Que faz qualquer coisa A contar dos copos E não se arrepende Exatamente Tem boas ideias Contar com os copos Exatamente Há histórias dramáticas Movidas a estupidez Que merecem ser trazidas a público Nem que seja para que ninguém as repita Isto passam-se no Texas Há malta maluca no Texas Há muita E de acordo com testemunhas Um tipo de 28 anos Foi visto a gozar Com os avisos de segurança Colocados ao pé de um lago Parece que estava a tentar Impressionar uma rapariga Que estava com ele E os avisos diziam Cuidado jacarés Não nadar Dizem as testemunhas Que ele despiu-se Exclamou que se lixem os jacarés Mergulhou e foi imediatamente comido Por quem? Por jacarés Está certo então Foi o primeiro indivíduo A ser morto por um jacaré No Texas Desde 1836 O jacaré foi evidentemente Condecorado Pelo presidente dos jacarés Bom Consta no entanto Que esse jacaré Chegou ao final da noite E disse Epá estou aqui Enquadinho ingesto Porque pessoas estúpidas Caem mal É isso É isso Bom gostaria de falar Só muito brevemente Foi uma notícia De última hora De última hora Começou a correr uma E tem-se que agradecer A nossa produtora Margarida Moura Sempre atenta a esse tipo De notícias Sempre não é? O que se passa é que Está a correr uma moda Na internet Nas Nas Acho que já há um site Sobre isto Chamado Nutscapes.com Ok Basicamente Nutscapes não é um sentido maluco Não, não, não Homens de todo o mundo Estão a tirar fotografias A sítios Belíssimos Belíssimos sítios Isto daqui é incontestável São paisagens Aquelas paisagens Que gostaram Extraordinárias Com o quê? Com um testículo Deles A despontar Por cima da imagem Não As coisas de virar o telefone Para cá Pedro não quer Não A regra da fotografia É Tem que ser uma paisagem Muito bonita E por cima Só assim um bocadinho Por cima Um testículo Está a ver aquelas fotografias Está a ver aquelas fotografias Em que aparece assim um bocadinho do dedo A pessoa que tirou a fotografia É mais ou menos isso Só que Como está em contraluz Nós percebemos que é Não é involuntário Eu agora estou a pensar Como é que fisicamente Essa fotografia é tirada Como é que se é tirada Exato Deves ter que virar a câmera para ti Sim Tem que ser uma coisa do género Metes aquilo que me fala Não, ao contrário Tens que virar a câmera para ti Ah, claro que sim E tiras Exato A não ser que queiras Para ser ainda mais estúpido Não é E tiras E tiras Eu não acredito Pedro Que eles estão a tentar Estranhíssimo Randa, vou pôr o genérico Eu gosto de perceber as modas Nutscate.com É uma trend Que está a acontecer na internet Não é uma trend É uma tara Eu já vi muita coisa neste programa Mas ver Vasco Palmeirin E Nuno Marco A tentar Exemplificar Como é que se tira uma fotografia A uma bonita paisagem Fazendo aparecer Um bocadinho Enfim Bolitas É uma coisa que me chaca É uma coisa que eu não sei Isto é de facto o fim É o fim da civilização Tal como a conhecemos Isto piorar já não vai piorar mais É só uma modinha